Pessoal, lá na Espanha, eles estão discutindo uma lei das famílias, tá? Não foi aprovada ainda não, ainda está em discussão. Mas essa lei, apesar do nome bonitinho, ela aumenta o poder do Estado sobre como seu filho vai ser criado. Vamos entender esse assunto, porque isso é uma coisa que me preocupa, até pra gente entender do ponto de vista da ética libertária, até onde, o que é melhor para os filhos, é o pai ou é o Estado? Vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Manguaça e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o nome parece bacana, né? O nome Lei de Famílias, ótimo. Mas ela vai impedir os pais de controlar conteúdos de diversidade familiar. Então, por um lado, as famílias recebem uma ajuda de renda. Então, se essa lei for aprovada, se isso tudo estiver válido, né? Só que essa família, em compensação, ela vai ter um mecanismo que dificulte o acesso à formação de diversidade familiar, né? Então, isso está sendo estudado lá na Espanha. Vocês sabem, a Espanha tem um governo de esquerda bastante forte, uma esquerda progressista que tem insistido muito nesse tipo de coisa, né? A gente já falou sobre algumas leis da Espanha que, realmente, do ponto de vista econômico, é a boa e velha esquerda tomando medidas absurdas que só pioram a vida dos espanhóis. Mas, além disso, também nesse campo do progressismo, eles têm ido muito além, né? E, bom, antes de mais nada, vocês sabem que eu não tenho nada contra a diversidade sexual, diversidade de famílias. Eu acho que, sim, pessoas homossexuais podem se casar, podem ter filhos, podem fazer com família, não tenho nada contra nada disso. Agora, eu tenho uma preocupação quando o Estado começa a querer ensinar ao seu filho e proibir você de fazer isso, né? Ou seja, tirar a guarda da criança da família e passar para o controle do Estado. Eu não estou dizendo que todos os pais fazem um trabalho magnífico educando os filhos, eu estou ciente que eu acredito que a maior parte, a imensa maioria dos pais, eles querem fazer o melhor, nem sempre conseguem, mas querem fazer o melhor na educação dos filhos. Mas, apesar disso, é fato que alguns pais educam mal os filhos, acabam prejudicando os filhos. Existe isso. Tanto o caso do pai que realmente é ruim mesmo, e o caso da pessoa que é bem intencionada, o pai que quer acertar, mas acaba errando com o filho. Mas, de qualquer forma, achar que o governo faria melhor do que os pais é uma suposição que não tem nenhum fundamento na realidade. Ao contrário, lembra, o único interesse do governo é o próprio governo, não é a família, não é a criança, não é ninguém, não é a ciência, não é nada disso. O único interesse do governo é aumentar de tamanho, ter mais poder sobre a sociedade, roubar mais os indivíduos para enriquecer os políticos, e funcionários públicos de alto escalão, amigos de políticos, aquela galera da córdia política lá em cima. Então, não, não acho que o Estado faça melhor do que isso. Sei que tem pais que erram, concordo que tem pais que são cruéis com filhos, principalmente quando o filho é homossexual, ou tem alguma coisa assim, mas acho que o Estado não faz melhor do que isso, não. Bom, então, o que ele está falando aqui é que o anteprojeto da lei estabelece 16 tipos diferenciados de família. Segundo os cálculos do Ministério dos Direitos Sociais e a Agenda 2030, a medida beneficiará entre 200 e 250 mil novas mães lá na Espanha. E tem o caso nas famílias monomaternais, famílias que é só a mãe criando os filhos. Essa outra reportagem aqui fala sobre os diversos tipos de família, né? Então, família intercultural, biparental, homomarental. A lei inventa termos que não existem para definir novos núcleos familiares e coisa e tal, e promete bonificações para ir a museus, acessar a internet ou pagar a luz, né? E a chave dessa lei está no seu nome. A cobertura que quer dar se centra nas famílias, não na família. Ou seja, não é uma lei direcionada para o grupo familiar, e sim para o reconhecimento de diversos tipos de famílias e etc. E a questão toda é essa. Em determinado momento, isso prevê também que essas crianças irão ser ensinadas sobre os diversos tipos de família, e como o estudo é normal e coisa e tal, e isso não pode ser impedido pelos pais na sala de aula, né? Então, essa que é a questão que se coloca aqui no final das contas. A lei tem um benefício, vai pagar um dinheiro lá para as famílias, acho que pode ser importante, tipo um Bolsa Família aqui no Brasil, um Auxílio Brasil e coisa e tal. Agora, essa contrapartida de obrigar a criança a ter aula sobre diversidade levanta um problema que é o que eu falo para vocês, né? De novo, não tem nada contra isso, acho que é perfeitamente válido esse tipo de conhecimento e coisa e tal. Acho mesmo que as crianças devem saber o que está acontecendo, agora, eu acho também que é função dos pais decidir em que momento isso deve acontecer, né? Porque com crianças muito novas, isso pode sim causar confusão. As crianças têm um crescimento que depende muito da própria criança, né? O Estado tende a classificar as coisas de forma muito rígida, colocar uma idade fixa, né? A partir de tantos anos pode falar não sei o quê. Quando, na verdade, na prática, cada criança é de um tipo e ninguém melhor do que os pais para saber quando introduzir determinados temas na vida da criança, né? E, lógico, como a gente está dizendo aqui, essa lei das famílias é para esses tipos de famílias. Não é para a família, como é que a gente poderia dizer, a família considerada standard, né? Ou seja, aquelas em que tem o marido e mulher e as crianças, essas não recebem o apoio do Bolsa Família que está previsto aqui, né? E essa é a questão, né? Quem que é melhor para educar a criança? Aquilo que eu falo, da minha visão, como libertário, eu acho que não tem ninguém melhor do que os pais. Não há como colocar qualquer outra coisa. Ah, mas tem pais que erram. É, tem pais que erram, não tenho dúvida alguma que tem. O Estado erra muito mais. O Estado é uma máquina de fazer erros, de tomar decisões erradas, de estragar a vida das pessoas. Então, deixa o Estado fora da família. Eu acho que essa é a melhor solução, né? Agora, é muito importante destacar esse ponto sobre a questão da criança na ética libertária, porque muita gente não entende isso direito. Existem pessoas até que pensam que a criança é propriedade dos pais. E não é. Não é assim que funciona. Pela ética libertária, os pais têm apenas a tutoria da criança. Eles têm o direito de tomar a decisão pela criança, porque a criança não tem capacidade para tomar decisões por si própria. Porém, esse poder que eles têm de decisão só pode ser exercido no sentido de levar a criança mais próxima à capacidade mental plena, ao desenvolvimento pleno. Eles não podem tomar uma decisão que seja prejudicial à criança. Então, essa limitação é que existe na ética libertária. Os pais não são donos da criança. A criança, do momento que ela nasce, na verdade, no momento da concepção, a criança já é uma entidade humana própria, com todos os direitos plenos da ética libertária. E os pais têm apenas a tutoria, apenas ensinam a criança até ela ter capacidade para atuar sozinha. E a lei estabelece aqui, como está dizendo, os progenitores, os adultos responsáveis, não podem limitar ou impedir o acesso de crianças, meninos, meninas e adolescentes, a informação ou participação em atividades de sensibilização e difusão da diversidade familiar que aconteçam no marco educativo. Então, é isso daí. Eu acho curioso isso daí. Na verdade, aqui no Brasil, a gente já vive uma situação dessa, porque aqui no Brasil, os pais não têm mesmo como impedir esse tipo de coisa na escola, principalmente pais que têm filhos em escolas públicas, meio que não tem como evitar isso. Numa escola particular, você pode, em tese, tirar o seu filho daquela escola, botar em outra escola, mas não tem muito como evitar esse tipo de coisa. Então, aqui no Brasil, se acontecer uma situação dessa, se a escola tiver esse tipo de atividade, esse tipo de aula, a criança vai acabar assistindo. E esse tipo de coisa também causou muita confusão lá nos Estados Unidos. Vários estados viraram de democrata para republicano justamente por conta da preocupação de muitos pais com o tipo de matéria que estava sendo ensinada para os filhos na escola. Mas aí, o que você pensa disso? Você acha que o Estado educa melhor do que os pais? Os pais têm que ter liberdade completa de educar os filhos? Ou você concorda com a ética libertária que os pais têm, sim, o poder de decidir o que é melhor para os filhos, mas desde que essa decisão seja tomada no sentido de levar eles à compreensão do mundo, ao amadurecimento? Fala pra gente o que você acha nos comentários. E se você quiser mais esclarecimento sobre como funciona essa ideia da maioridade no sistema libertário, tem um vídeo meu lá no canal One Capsule Classic como resolver a questão da maturidade e eu explico esses detalhes lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.